Pelo regimento, esse projeto pode ser votado diretamente no plenário. E as emendas de qualquer parlamentar que queira melhorar ou modificar o projeto podem ser feitas direto no plenário da Câmara dos Deputados. Nós aprovamos rapidamente aqui no Senado essa matéria e eu faço um apelo ao presidente da Câmara e aos parlamentares, às lideranças, para que votem essa matéria, mesmo que seja com modificações, não tem problema. Mas é muito importante que o assunto possa ser tratado. É importante haver segurança jurídica na contratação dos empregados domésticos e é importante que todos os direitos plenos possam ter validade e possam ser implementados para os trabalhadores domésticos do Brasil. Enquanto o projeto não for aprovado nas duas casas e se for sancionado pela presidenta Dilma, os direitos não começam a valer plenamente. Por exemplo, o fundo de garantia por tempo de serviço só valerá a partir de 120 dias após a regulamentação. Outra questão importante, o super simples, a simplificação do pagamento e do recolhimento do INSS, do Imposto de Renda e também do FGTS. Só começará a valer no momento em que a regulamentação for aprovada. Portanto, tudo está aguardando que a Câmara possa votar. Então, o que é que a Câmara possa votar? O que é que a Câmara possa votar? O que é que a Câmara possa votar?